Olá, interrompemos a programação para ir ao vivo ao Ministério da Saúde que lança a campanha nacional de doação de leite materno 2015. O tema este ano é seja doadora de leite materno e faça diferença na vida de muitas crianças. A campanha será divulgada pela ministra interina da saúde Ana Paula Soter. Vamos acompanhar. Vamos sentar, por favor. Senhoras e senhores, o Brasil celebra o Dia Mundial de Doação de Leite Humano acompanhando as comemorações nos países da América Latina, Caribe Hispânico, África Portuguesa e Península Ibérica. O objetivo é mobilizar a população e as mulheres que amamentam para a importância da doação de leite humano, visando ao aumento do número de novas doadoras voluntárias e do volume de leite humano coletado e distribuído para recém-nascidos prematuros e de baixo peso internados no Brasil e no mundo. A campanha é realizada considerando que o recém-nascido prematuro ou doente tem mais chances de recuperação e, consequentemente, a vida mais saudável se a alimentação exclusiva com leite humano for possibilitada durante o período de privação da amamentação. Este ano, as ações marcam também as comemorações dos 30 anos de políticas públicas dos bancos de leite humano em defesa do prematuro. Neste momento, o senhor coordenador de saúde da criança e aleitamento materno do Ministério da Saúde, Paulo Bonilha, fará a apresentação dos dados da doação de leite humano no Brasil. Bom dia a todos e todas. Com muita alegria, muita honra que estamos aqui para comemorar mais uma campanha, de lançar mais uma campanha nacional de estímulo à doação de leite humano. Queria saudar a todos os presentes e fazer a apresentação da nossa campanha. Bom, embora hoje em dia, felizmente, as pessoas já têm noção da importância do leite materno, é fundamental que a gente ajude a disseminar as informações que a OMS preconiza, que a Organização Pan-Americana de Saúde aqui presente preconiza, o Ministério da Saúde há tanto tempo defende, da importância do aleitamento materno exclusivo até seis meses e, se possível, prolongado até dois anos ou mais. A OMS e muitos estudos científicos evidenciam a importância do aleitamento materno para a redução da mortalidade infantil, que, podendo esse valor chegar a uma redução de 13% apenas com a questão do aleitamento materno. O Brasil se beneficiou muito disso para conseguir o feito de ter cumprido o objetivo do desenvolvimento do milênio número 4 com três anos de antecedência. Então, a redução estupenda que o Brasil conseguiu na redução da mortalidade infantil e na infância são fruto, entre outras coisas, da melhoria das taxas de aleitamento materno. Então, isso é muito importante e isso é explicado pela diminuição de doenças infecciosas no bebê, de doenças alérgicas e com todas as repercussões para a vida saudável futura desse cidadão. Como eu falei, o Brasil tem se beneficiado de aumento sucessivo de taxas de aleitamento materno. A gente tem 67% das crianças mamando na primeira hora de vida, que é uma meta que nós temos estimulado, nossos profissionais no SUS e mesmo no setor privado, a que o bebê, ao nascer, seja colocado sobre sua mãe, esteja em contato pele a pele e para que aconteça o que é natural, que ela acabar mamando na primeira hora, uma série de benefícios que vão haver para o sucesso do aleitamento materno e para a saúde dessa mulher. Considerando que o bebê mamando na primeira hora vai diminuir a chance dessa mulher ter hemorragia, que é uma das principais causas de morte materna. O Brasil vem aumentando, como eu disse, as taxas de aleitamento materno. 41% das crianças menores de seis meses estão em aleitamento materno, como eu falei, pelas nossas últimas pesquisas. E isso, embora ainda esteja longe do desejável, é um avanço fantástico se a gente considerar que na década de 70, cerca de 3,5% apenas dos bebês eram amamentados até seis meses. Então, na década de 70, a prática do aleitamento materno era uma prática quase que em extinção no Brasil. Então, hoje nós conseguimos, graças, entre outras coisas, a campanhas como essas, e todo um esforço, hospitais amigos da criança, estratégia amamenta, alimenta o Brasil na atenção básica, a rede brasileira de bancos de leite, as campanhas de mobilização da sociedade, esse resultado. A rede brasileira, ela é a maior e mais complexa do mundo. São 215 bancos espalhados por todos os cantos do país, 98 postos de coleta. Todos os estados têm pelo menos um banco de leite, sendo que aqui eu queria render homenagens ao Distrito Federal, que é o único estado que consegue ter suficiência de leite humano, leite de banco de leite, para todos os seus prematuros. Então, o Distrito Federal é um modelo para o país que a gente espera que todas as unidades federadas, os estados venham a seguir, para que a gente possa ter o direito que cada prematurinho do Brasil, na impossibilidade de contar com todo o leite materno que precisa, possa ter, ao invés de que usar fórmula, receber leite humano de uma doadora. Então, isso é fundamental para a saúde desses bebês, para a sobrevivência desses bebês, e para as divisas do Brasil. Como a gente vai falar, o Brasil tem economizado muitos milhões de dólares ao deixar de comprar fórmulas e utilizar o leite humano dos nossos bancos de leite. Então, é bom para os bebês e é bom para o país. A nossa rede brasileira de bancos de leite, ela nos se contentou em produzir todos esses frutos dentro do nosso território, dentro das nossas fronteiras. Hoje, já nessa história, bela história, que comemora 30 anos aqui, né, João Aprijo? 30 anos dessa rede, o Brasil, desde o final da década passada, acabou tendo um papel protagonista numa cooperação internacional, que a gente tem a honra de saber que é a maior cooperação internacional brasileira, a cooperação em bancos de leite, que já está contemplando 25 países com a construção e implantação de bancos de leite. Então, é graças a profissionais brasileiros que estão se deslocando para levar o seu conhecimento técnico, graças a esse modelo tecnológico, que graças a João Aprijo, lá na década de 80, 85 e 86, com a pasteurização criou uma tecnologia custo-efetiva, que permite que mesmo países pobres, como os países africanos, Cabo Verde, Angola, Moçambique, passem a ter bancos de leite. Então, essa contribuição generosa que o Brasil vem dando ao mundo, e que foi reconhecida, inclusive, pela Organização Mundial de Saúde, numa das Assembleias Mundiais de Saúde, como uma tecnologia passiva de influenciar na redução na mortalidade infantil, e para contribuir, inclusive, para o cumprimento do objetivo do milênio número 4, de redução na mortalidade nos países do mundo. Pode passar ao próximo? Em termos de produção de leite, quando a gente trata da rede de bancos de leite, os números são todos grandiosos. Nós temos, em 2014, 164 mil mulheres doadoras, 184 mil litros de leite doados, 178 mil recém-nascidos beneficiados. Então, apesar desses números grandiosos, isso corresponde, em termos de Brasil, não do Distrito Federal, Miriam, que tem 100% dos seus prematuros contemplados, em termos de Brasil, isso corresponderia a cerca de 60% da necessidade de cobertura dos nossos prematuros. Então, nós temos ainda muito a avançar, e é para isso que estamos aqui hoje. Podemos passar ao próximo? Então, esse gráfico mostra o crescimento do número de doadoras, cerca de 30% de 2008 para cá. Próximo. O crescimento, ano a ano, do volume de litro de leite coletado, doado pelas mulheres, cerca de 11% desde 2008, podemos passar. Sendo que, lembrando que cada litro de leite que uma mulher está amamentando, doa, ela vai beneficiar cerca de 10 prematurinhos. Então, ela multiplica com o seu leite, essa doação generosa, essa doação amorosa, 10 pequenos bebês. O número de crianças beneficiadas também apresentou um crescimento de 4%, entre 2008 e 2014, são cerca de 180 mil prematuros brasileiros que estão sendo contemplados. Então, 180 mil daqueles 150 que eu comentava, que nascem prematuros todos os anos no Brasil. O número de mulheres atendidas são cerca de 8 milhões de mulheres brasileiras, que nesses 4 anos foram contempladas, cerca de 2 milhões de mulheres no ano passado. Aí é importante salientar um aspecto, né, João, que a gente vem sempre discutindo. Quando a gente fala em banco de leite, as pessoas logo pensam no aspecto de produção, com qualidade, com tecnologia, do leite para doação, do leite que é doado, pasteurizado e distribuído. Mas os bancos de leite têm se prestado a uma função muito importante, de ser um espaço de orientação para as mulheres, quando têm, desde os primeiros dias de vida ou bebê, qualquer dificuldade para amamentar. Isso é muito comum, né, as mulheres terem dúvidas, terem dificuldades e precisam de muito apoio. A gente tem insistido nisso em todas as campanhas. O sucesso do aleitamento materno não depende só de cada mulher, depende do apoio que ela vai ter da família, da sociedade, né, do local de trabalho dela, do empregador dela e do SUS, né, dos nossos serviços. E os bancos de leite têm se prestado, têm exercitado de uma forma primorosa esse papel de ser um espaço de orientação para essas mulheres em relação ao aleitamento materno. Algumas rápidas orientações. que eu vou ser muito sucinto, porque essas orientações, elas estão presentes nesses materiais, nesses folders que nós vamos distribuir em cada banco de leite do Brasil. Aliás, nesse sentido, é importante salientar, o Dia Mundial de Doação foi ontem, dia 19 de maio. E eu quero render homenagens aqui, ministra Ana Paula Soter, a cada Estado brasileiro, a cada município brasileiro, que desde ontem estão fazendo comemorações, estão fazendo, desenvolvendo ações parecidas como essas que a gente está fazendo aqui hoje. Então, todas essas vitórias que nós estamos conquistando, não são vitórias do Ministério da Saúde, são vitórias do SUS, do Ministério, de cada Secretaria de Estado, de cada Secretaria Municipal de Saúde, de cada trabalhador de saúde lá na ponta, seja na unidade básica, que está orientando as mães a procurarem o banco de leite para fazer uma doação, seja lá no próprio banco de leite. Então, é toda essa rede que está em festa desde ontem, comemorando e fazendo com que a imprensa, que está aqui hoje, dê destaque para essa ação tão generosa que é a doação de leite humano. Então, do ponto de vista de orientações, quem pode doar? Qualquer mulher que esteja amamentando. Então, isso é importante. Não há o risco, que muitas vezes as mulheres temem, de que, ah, eu vou doar, vai faltar leite para o meu bebê. Então, as mulheres que estão aqui hoje com seus bebês e que são doadoras, devem ser testemunhas disso, de que a produção de leite, quanto mais a mulher tira seu leite, maior é a produção. Então, isso é uma coisa importante de ser disseminada para que não haja receio de qualquer mulher de que, ao doar, ela possa não ter o leite suficiente. É o contrário. Ela vai produzir mais leite para o seu bebê e vai contribuir para salvar outros bebezinhos. Opa, já temos rojões aí para comemorar nosso dia. Estamos com moral, João. Então, do ponto de vista da higiene pessoal das mulheres, é algo muito simples, mas importante. Às vezes, a mulher faz uma doação, mas por não seguir, não ter sido bem orientada, não fazer essa retirada de uma forma higiênica, esse leite depois não pode ser aproveitado. Então, para a gente não ter qualquer desperdício, é importante que a gente oriente bem as mulheres e nos materiais que nós vamos distribuir em todos os bancos de leite. Isso está claro. De cuidado simples, que a mulher tem que fazer em casa, de usar uma touca, lavar as mamas apenas com água, manter, fazer a coleta no frasco que tenha sido higienizado. Pode passar o próximo? E daí, usar uma técnica simples para a retirada do seu leite. Esse leite, pode passar o próximo? Pode ser armazenado na geladeira, no freezer, até 10 dias. Então, a cada mamada, ela vai colocando mais leite no mesmo frasco e esse frasco pode ser mantido no freezer até 10 dias. Em até 10 dias, ela precisa se comunicar com o banco de leite para que haja, para que esse leite possa ser enviado ao banco de leite para pasteurização e posterior distribuição. Então, é isso. Eu passo a palavra agora para o Bruno, que vai falar sobre a nossa campanha 2015. Obrigado. Bom dia a todos. A campanha publicitária do Ministério da Saúde vai contar uma história muito bacana, uma história de 30 anos que reverteu exatamente esse quadro. Vai contar a história do Lucas, da Camila, de todas as outras crianças e tantas mães que fizeram a doação do leite materno. A campanha tem um investimento de um milhão de reais e ela vai buscar atingir com a menor dispersão de verba possível exatamente essas mães para que elas façam suas doações. Então, nós temos milhares de folders e cartazes espalhados nos postos de saúde e nos bancos de leite. E a campanha, tirando essa parte impressa, ela tem um foco muito forte digital. A gente, na mídia digital, a gente está buscando especificamente essas mulheres que estão com a capacidade de fazer a doação de leite. Então, podendo atingi-las de uma maneira muito bacana. Esses, então, são os folders com todas as informações, frente e verso, com todas as explicações para as mães. Diversos banners de internet nesses sites específicos para a mulher vão levá-las para assistir um filmezinho. Vão, por favor, outro. Então, através do banners, eles chegam, então, no hot site da doação de leite materno. O site é saúde.gov.br barra doação de leite. E ali ela vai ter todas as informações necessárias, todas essas informações também, e vão assistir a esse filme. Por favor. Olá, meu nome é Lucas e eu vou contar a minha história para vocês. Eu sempre tive um sonho, me aventurar e conhecer o mundo. Quis desvendar os mistérios da Terra, navegar em alto mar, ganhar o céu. Era tanta vontade de fazer tanta coisa que eu nem sabia por onde começar. Foi quando descobri que, antes de tudo, eu ainda tinha um grande desafio pela frente. Eu precisava nascer. Não dava para realizar meus sonhos preso na barriga da minha mãe. Eu queria começar a aventura da vida o quanto antes. Forcei tanto que consegui. O problema é que fiz isso cedo demais. Não estava pronto. E outra vez, fiquei preso. Eu era menor do que imaginava. Como ia conseguir realizar os meus sonhos daquele jeito? Fui perdendo as esperanças. Vamos embora, vamos lá. 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 Então, para que a gente possa dar essa experiência da doação, as pessoas possam fazer essa experiência da doação, nós temos um segundo filme aqui, mas nós não vamos passá-lo. Vocês vão ter que entrar. A doutora Ana Paula quase não dormiu hoje. Ela está querendo a louca para assistir a segunda parte. Vocês vão ter que entrar também no site e fazer essa doação. Obrigado. Ouviremos agora a embaixadora da Rede Brasileira de Bancos e Leitos Humanos do Ministério da Saúde, a atriz Maria Paula. Microfone estabajara, desculpa, gente. Eu tenho que apertar o tempo todo enquanto estiver falando, é isso? Já está ligado. Agora sim? Agora sim, meus problemas acabaram! Gente, é um prazer e uma honra estar aqui. Primeiro de tudo, eu quero agradecer ao doutor João Aprigio, que é uma pessoa muito importante em toda a minha participação como embaixadora dos bancos de leite humano no Brasil. O doutor João Aprigio, eu brinco que ele é o meu muso, porque, além de ser um cientista, além de ser essa pessoa maravilhosa que ele é, é esse amigo, ele está todo sem graça ali no cantinho, mas é ele, aquele lado final, o primeirinho ali. O doutor João Aprigio é um guerreiro, ele é uma pessoa que se dedica profundamente a essa causa, a gente está comemorando hoje 30 anos de política pública com a Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano, e isso tudo a gente deve à militância, vamos dizer assim, desse ser humano de luz que é o doutor João Aprigio. Então, eu quero começar já pedindo uma salva de palmas para ele, porque ele é demais. O Cacá também, o Bonila também, tem várias pessoas aqui que eu estou há anos convivendo, e essas são pessoas que realmente me inspiram muito. Então, agora eu vou falar só um pouquinho sobre a minha participação nessas campanhas, e eu vou começar lá... Quando eu tive a minha primeira filha, Maria Luísa, que hoje já está com 10 anos, é uma moça linda, maravilhosa, naquela época eu fui convidada pelo Ministério da Saúde e pela Sociedade Brasileira de Pediatria para estrelar a campanha de amamentação exclusiva, e a gente falava em aleitamento exclusivo até os seis meses. Então, eu dizia, não dê nem água, nem suco para o seu bebê, só leite materno. Bem, Maria Luísa mamou os primeiros seis meses exclusivamente, e aí, quando ela fez dois anos, ela ainda estava mamando. Foi quando eu fiz a minha segunda campanha, preconizando o aleitamento exclusivo até seis meses e o aleitamento complementar, já dando alimentos até os dois anos de idade. Essas duas campanhas me colocaram dentro de um universo que eu nunca mais vou sair, com certeza, porque é esse universo da gente dar o devido valor à amamentação, dar o devido valor à mulher e ao bebê nesse período. Quando a mulher está amamentando o bebezinho, ela está cumprindo uma função social. Na hora que o Bonilla falou que ela precisa de apoio, é verdade. Eu acho que o Brasil inteiro, a sociedade inteira, precisa dar esse apoio para a mulher, porque, se esse momento for muito bem feito, se esse vínculo afetivo que só se estabelece nesse momento precoce da vida do ser humano, que é quando o bebezinho está no colo da mãe, mamando no peito dela e olhando dentro dos olhos dela, nesse momento, uma janela de oportunidade para a vida inteira estar acontecendo. É um momento onde o vínculo de afeto se forma, e isso é fundamental. Então, quando a gente fala de um país cheio de desafios como o nosso, um país em que os índices de violência são altíssimos, e a gente pensa nessa possibilidade, a gente está falando de transformação social efetiva, verdadeira, ao alcance de todos nós. Por isso, eu me engajei tanto em todas essas campanhas. Eu participei da campanha também para licença maternidade, para aumentar de quatro para seis meses. Foi uma campanha vitoriosa. E, mais tarde, meu segundo filho, Felipe, que agora está com seis anos, quando o Felipe nasceu, eu era uma doadora, eu morava no Rio de Janeiro e era uma doadora para o Hospital Fernandes Figueira. E, quando, mais tarde, o Felipe já tinha três para quatro anos de idade, a gente foi lançar a campanha de doação de leite materno, eles procuraram e encontraram uma mulher que estava, o bebê dela estava na UTI neonatal do Fernandes Figueira naquela época. Então, a gente fez a campanha, era eu, essa mãe, a filhinha dela que sobreviveu e o meu filhinho Felipe. No dia em que a gente chegou para gravar a campanha, já vou começar a chorar, porque foi a cena mais linda da minha vida, o meu filho entrou no estúdio, saiu correndo, abraçou a menininha e falou Mamãe, ela é a minha irmãzinha de leite? E aí os dois se abraçaram e, naquele momento, eu percebi que, muito maior do que o alcance prático de todas essas questões, existe um alcance que não dá para calcular, não dá para contar, que é a verdade do amor. A doação de leite materno é um ato de amor. E, quando você faz isso, todo mundo é beneficiado. Então, o vínculo que o meu filho teve com essa menininha, que ele nunca tinha visto na vida, mas que ele sabia que era irmã de leite dele, naquele momento em que eles se abraçaram, eu respirei profundamente e agradeci. Eu senti uma sensação de profundo agradecimento ao doutor João Aprigio por ele ter fundado esse banco de leite, porque esse pessoal da ciência fazem um trabalho de formiguinha que muito pouca gente vê. Todo mundo me viu na televisão falando, todo mundo vê, o artista empresta a imagem, mas as pessoas que realmente estão ali todo dia fazendo trabalho são os cientistas, são os políticos, são as pessoas que estão possibilitando para que essas políticas públicas aconteçam e cheguem na casa de todo mundo, cheguem nas UTIs neonatais. Então, eu queria dizer que é uma honra, que eu estou sempre a postos para fazer qualquer atividade, qualquer solenidade, qualquer campanha que tenha a ver com esse tema, porque eu acredito profundamente na transformação que a gente está causando no nosso país a partir desse tipo de atividade. E eu queria dizer também que toda essa campanha é maravilhoso que a gente consiga ter um dia nacional, porque isso faz com que a visibilidade seja enorme. A gente já conseguiu para que esse dia não seja só nacional, já é Mercosul. Daqui a pouco a gente vai conseguir que seja mundial. E no dia que a gente tiver o dia mundial da doação de leite humano, a gente vai conseguir parar o planeta inteiro para falar disso, pelo menos um dia no ano. E a repercussão que isso vai ter na vida de milhares, trilhares de bebês nesse mundo inteiro é indescritível. Então, eu queria pedir o apoio de todos vocês que estão aqui na mesa para que a gente consiga fazer com que esse dia realmente seja unificado, para que a gente consiga ter essa data, esse dia mundial da doação de leite humano. A outra coisa que eu queria fazer era parabenizar Brasília, porque eu sou de Brasília, sou suspeita para dizer, mas essa cidade é tão bacana que ela consegue ser autossuficiente na produção de leite humano, que é coisa mais bonita do que isso. Toda vez que eu falo isso, as pessoas se emocionam e é outra coisa que muito pouca gente sabe. Então, vamos falar sobre isso. Vamos divulgar, porque isso é um case, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. As pessoas precisam se espelhar na experiência que está acontecendo aqui e que está funcionando. Eu queria agradecer também aos bombeiros, que são os nossos heróis, que vão toda semana na casa dessas mãezinhas para coletar esse leite que elas armazenam e levar para os laboratórios onde esse leite vai ser pasteurizado e distribuído pelas UTIs neonatais. Portanto, eu gostaria de propor também uma salva de palmas ao nosso coronel Romeu e a todo o corpo de bombeiros, porque o trabalho dessas pessoas é fundamental. E, para finalizar, eu quero dizer que a protagonista dessa história, na verdade, é a mãe. Por isso, eu quero agradecer a todas as mãezinhas que estão aqui representando essas milhares de doadoras que fazem esse ato de amor e que estão aí com seus bebezinhos amamentando. E lembrar que, realmente, o Bonilla falou disso também, quando você dá leite, você não está tirando do seu filho. Pelo contrário, quanto mais você produz, mais você vai ter. Então, a doação de leite é que nem... O leite é que nem amor. Quanto mais você sente, mais ele se jorra de dentro de você e mais ele atinge as milhares de pessoas por esse planeta, mais ele transforma a vida de todo mundo. Por isso, muito obrigada. É uma honra participar dessa mesa hoje e eu quero, mais uma vez, agradecer a todos vocês presentes. Obrigada. Ministra, após essas palavras emocionadas da nossa embaixadora, nós agora vamos ter dois depoimentos. Nós vamos ouvir duas mães, a Daniela Oliveira, doadora mãe do João Vitor, e a Viviane Leal da Silva, que é a mãe do Vitor Hugo, bebê receptor. Obrigada. Bom dia. Eu sou a Daniela e mãe do João Vitor. O meu bebê, ele é prematuro extremo. Ele nasceu de 26 semanas com 785 gramas. No início, é muito difícil você ter um bebê na UTI e ter o seio cheio de leite. Então, o que a gente faz? É, doa. Acho que a melhor coisa pra você fazer é fazer bem pra outras crianças, já que o seu bebê, naquele momento, não pode receber o seu leite. Então, assim, a doação que você faz, você tá meio que suprindo um pouquinho aquela angústia que você tá sentindo pro seu bebê não estar no seu colo, pro seu bebê não estar mamando. Assim, eu falo pra quem pode doar, tire os minutinhos. São poucos minutinhos da sua vida que faz muita diferença. Não deixe, assim, eu precisei precisar mesmo pra poder saber a importância da doação do leite. Então, assim, quem puder, não precisa e puder doar, por favor, façam. Bom, meu nome é Viviane, eu sou mãe do Vitor Hugo. Ele nasceu com 860 gramas, né? Ele nasceu de 32 semanas. Ele, desde o início, ele precisou de doação de leite, porque eu consigo tirar, mas não o suficiente pra suprir a necessidade dele. Assim, quando ele melhorar, que a gente sair da UTI, eu pretendo, pretendo e vou ser uma doadora, né? Porque, como a Daniela falou, a gente não sabe a importância que tem o leite pra gente. É muito pouco. A gente acha um litro de leite que eu tirar é muito pouco, não vai ajudar tanto. Mas faz a diferença. Porque se o meu filho não estivesse recebendo esse leite, ele não estaria com a recuperação tão boa quanto ele está hoje. Hoje, ele tem um mês de vida e ele já está com 1,256 gramas. Foi pesado ontem. Então, teve uma melhora muito grande só com o leite doado. Ele não precisou tomar nenhum outro suplemento. Ele está tomando apenas o leite materno. Então, todo dia, de 3 em 3 horas, eu vou lá, eu tiro o meu leite, dou pra ele e vem mais o leite do banco de leite, né? Pra, assim, pra dar a quantidade necessária que ele precisa. Então, hoje, eu vejo a importância disso. Eu não sabia a importância de doar leite até eu precisar. Então, quando eu precisei, eu vi, assim, o quanto realmente é importante. Várias mães vão lá doar o seu leite. Eu fico muito emocionada, muito agradecida por isso. Porque elas não sabem o quanto de bem que elas estão fazendo. Não só pro meu filho. São várias crianças que precisam, né? Então, muito obrigada por ser doadora, né? E por todos vocês, mães que doam. E vamos continuar doando, né, gente? Muito obrigada. Senhoras e senhores, os objetivos das campanhas do Ministério da Saúde é conscientizar a população e ajudá-la a ter uma vida mais saudável. Nossos parceiros digitais são fundamentais para auxiliar na propagação das informações e fazê-las chegar a quem precisa. Por isso, hoje, agradecemos a essas comunidades virtuais em nome de Talita Campedelli, do blog Talita Campedelli, Priscila Sodré, do blog Cia Materna, e Roseane Teixeira, do blog Éramos Dois, por atenderem aos nossos chamados com tanta presteza e se engajarem junto conosco em um tema de tanta importância. As nossas blogueiras estão aqui na frente, a quem nós pedimos uma salva de palmas pelo seu engajamento e pela participação nessas campanhas. Agora, nós ouviremos o coordenador da Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano, João Apigia, Guerra de Almeida. Obrigado. Bom dia, bom dia a todas, bom dia a todos. Eu cumprimento a doutora Ana Paula, que é a nossa ministra de Estado de Saúde e Exercício. Cumprimento a nossa musa, eterna musa, Maria Paula, e ao cumprimentá-las eu estendo o cumprimento a todos os companheiros da mesa, os companheiros de plenário. E eu queria pedir licença à senhora ministra e a todos vocês, porque me disseram uma vez que a gente tem noção que está envelhecendo quando a gente começa a gostar de ouvir histórias. E a gente tem certeza que ficou velho quando a gente começa a contar histórias. Nós não estamos aqui hoje por acaso. Efetivamente, o Ministério da Saúde do Brasil, representando o Estado brasileiro, numa ação coordenada em conjunto com a minha instituição, Fundação Oswaldo Cruz, inicialmente com o Instituto Fernandes Figueira, há 30 anos atrás, resolveram investir fortemente na construção de soluções para um segmento tão importante que era a melhoria da qualidade de vida dos recém-nascidos prematuros e de baixo peso. Nós estamos aqui hoje, além de celebrar o dia de doação, o dia brasileiro, o dia Unasul de doação, Mercosul, Ibero-Americano de doação de leite humano, nós estamos também celebrando 30 anos de política pública, 30 anos de êxito, de investimento e pensando nesses 30 anos, a única coisa que me vem à cabeça mais uma vez é uma citação do Einstein, que quando ele termina de escrever a teoria da relatividade, já que Maria Paula pensa nisso quando você fala nos cientistas, que todo mundo acreditava que o Einstein era um ateu, e entra no laboratório e o Einstein está de joelho e todo mundo pergunta para quem ele está orando ou rezando e ele responde dizendo basicamente o seguinte, há duas formas de você viver a vida, uma delas é acreditando que não existem milagres e a outra é acreditando que todas as coisas são milagres e nós trabalhamos em prol do verdadeiro milagre da vida que são esses recém-nascidos prematuros, esses recém-nascidos de baixo peso e mais do que tudo, como Maria Paula também pontuou muito bem, as verdadeiras protagonistas dessa história que são as mulheres, são as mulheres mães do prematuro, assim como a Daniela e a Viviane que aqui estiveram dando o seu depoimento, que dependem de outras mulheres, mães, de outros João Vítores e de outro Vitor Hugo que não, graças a Deus, precisaram disso, mas que ajudam doando o seu leite. Então, as palavras basicamente são parabéns e muito obrigado. Muito obrigado ao Ministério da Saúde, Bruno, muito obrigado à Ascom pelo brilhante trabalho na organização da campanha, muito obrigado, doutor Aparecido, ao esforço do DAPS por viabilizar esse momento. Paulo, você com a sua equipe foram fundamentais. A área de saúde da criança e do leitamento materno fez um esforço sobre o humano para que esse momento fosse uma realidade e assumir o compromisso. Fernanda, muito obrigado de coração. Cristiane, e aí estendo a todas as outras amigas de longa data, militantes do SUS, de um SUS que dá certo, de um SUS que está aí e hoje chega a 25 países. Um SUS que atua, um SUS que permite, um SUS que permite atingir a marca, doutor Paulo, que o senhor conhece muito bem, senhora ministra, nós atingimos uma marca histórica de 11 milhões de mulheres assistidas em aleitamento materno na rede de bancos de leite humano que o Ministério da Saúde, que o Brasil, que nós trabalhamos na construção junto com todos os outros parceiros. Brasília, senhor secretário, é um exemplo a ser seguido. Brasília nos orgulha e nós agradecemos. Comandante do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, muito obrigado por tudo. E os meus sinceros agradecimentos, Miriam, você que está aí escorando a pilastra, e quando eu te agradeço, eu agradeço a todos aqueles que acompanham a rede distrital de bancos de leite humano. Não seria possível esse trabalho. Doutor Luiz Godina teve uma parcela de culpa muito grande nesse trabalho e aí eu me refiro ao doutor Luiz Godina, não ao representante da OPS, que seguramente é OPS também, mas o parceiro que doutor Luiz Godina foi conosco em países como, por exemplo, o Equador, viabilizando esse trabalho. Maciel, companheiro de construção enfim, eu vou me furtar agora de não continuar citando nomes. E a gente pensava qual seria a maneira simbólica, não do João Aprijo, da Fiocruz, porque a gente não acredita, nós somos todos Ministério da Saúde, mas falando em nome dessa rede de militância do SUS, que é a rede brasileira de bancos de leite humano. Como que nós poderíamos demonstrar os nossos mais sinceros agradecimentos ao Ministério da Saúde por todo esse investimento feito ao longo dessa trajetória? Como é que a gente poderia demonstrar o nosso agradecimento? E a gente resolveu, senhora ministra, fazer isso de uma forma simples, simbólica, agradecendo com o nosso trabalho. Fernanda, Fernanda, não é, Aline, e agradeceram com o nosso trabalho de que maneira? Nós, de uma forma muito singela, produzimos dois quadros que eu gostaria de pedir que chegassem. Dá licença, eu sou meio enrolado e quando a coisa fica muito formal eu me perco. Mas, na realidade, são dois quadros que representam a nossa atuação no cenário nacional de uma compilação de 2009 para cá. E aqui, eu pediria que o doutor Carlos Maciel, diretor do Fernandes Figueira, entregasse, por favor. Eu gostaria de pedir a doutora Miriam, vice-presidente da Comissão Nacional de Banco de Leite Humano, representando toda a rede, que, por favor, entregasse o outro quadro que tem um compilado do alcance do nosso trabalho. E, realmente, nós falamos de números que são verdadeiramente surpreendentes. Miriam, por favor. do nosso trabalho. Então, dessa maneira simples, mas muito sincera, em nome de toda a rede de bancos do leite humano do Brasil, em nome desse contingente, Nós agradecemos ao Ministério da Saúde e agradecemos, sobretudo, a vocês, mulheres, mães que amamentam os seus bebês, a vocês, mães, mulheres que amamentam e doam, não o seu leite, também o seu leite, mas parte do seu tempo, parte da sua maternidade, parte do seu investimento pessoal, emocional, nesse processo. E, Maria Paula, eterna musa da rede, nossa embaixadora, um beijo desse time de militantes da rede brasileira de bancos de leite humano, da rede ibero-americana, e o dia 19, ele foi e está sendo comemorado, não mais só pela Iberoamérica e Latinoamérica. Ontem, nós recebemos um e-mail da Jillian Weaver, dizendo que a Associação Europeia de Bancos de Leite Humano assumiu a proposta brasileira e o dia 19 passa a ser o dia de doação da Associação Europeia de Bancos de Leite Humano. Parabéns a todos vocês. Ouviremos agora o senhor representante da Organização Pan-Americana da Saúde no Brasil, o substituto, Luiz Codino. Bom dia a todas e todos. Eu queria saudar a doutora Ana Paula, através dela, a mesa. E só dizer que, depois do que apresentou o Paulo, depois do que a Maria Paula comentou também, existem diferentes faces nos bancos de leite humano, em todo esse processo. Uma face humana, uma face técnica, uma face estratégica, uma face política, de militância, de discussão. Eu sempre digo que as embaixadas, as melhores embaixadas do Brasil são os bancos de leite nos 25 países que estão lá nos países, porque aí você vê o impacto realmente da cooperação técnica do Brasil e a OPAS quer acompanhar e acompanhou onde, pôde acompanhar esse processo de cooperação, que não é uma cooperação pontual, é uma cooperação muito sustentável, que vai se abrindo a outros espaços em cada um dos países. Para nós, para a OPAS, é uma honra acompanhar sempre esses processos de trabalho nos países, onde a gente passa e acompanha. E também tem uma face muito importante. Nós fizemos um estudo, o João está falando aqui do hospital, numa maternidade muito grande em Quito, no Equador. Nós fizemos um cálculo de quanto pouparia essa maternidade com todo esse envolvimento de promoção do aleitamento materno, porque não é só o banco de leite, é todo o processo de promoção. Cerca de 80 mil dólares por ano, só um hospital. O que é muito para um hospital, se a gente for juntar todos os outros hospitais da rede, é muito dinheiro por ano. E por que é uma militância? Porque, realmente, do outro lado, tem grupos muito fortes que estão também, todo dia, martelando uma série de mensagens e a gente também trabalhando desde o outro lado. Por isso que é uma militância que não pode cair, tem que ser mantida, porque, do outro lado, tem interesses, tem processos que, de alguma maneira, não estão muito de acordo com o que a gente possa trabalhar como aleitamento materno, promoção do aleitamento materno, banco de leite, etc. Então, é um processo de militância e o mais importante é que o Brasil leva esse pedaço do SUS para os outros países também. E esse é um modelo que a OPA tem acompanhado muito e acompanhará sempre. E é o momento de dizer parabéns também ao Brasil em termos do que está produzindo como cooperação Sul-Sul, cooperação com os outros países. Se vocês se lembram das campanhas de imunização, começou com um dia, lembram? Era o domingo, é uma campanha nacional, depois foi uma campanha regional das Américas. Hoje tem a Semana Mundial de Vacinação. Sim, talvez algum dia muito próximo teremos também a Semana do Aleitamento Mundial, a Semana da Doadora Mundial. Então, é um processo muito interessante em termos de políticas que vão além do país e se tornam políticas internacionais, globais, universais. Então, parabéns a todos. Eu acho que todos estão de parabéns. E desde a UPA a gente vai continuar acompanhando esse processo. Obrigado. Anunciamos a palavra do senhor secretário de Estado e Saúde do Distrito Federal, João Batista de Souza. Esse aqui, ninguém está dando conta dele, né? Muito bom dia a todos e a todos. Eu quero cumprimentar a senhora Ana Paula Menezes, ministra de Estado da Saúde Interina. Quero cumprimentar a secretária de Atenção à Saúde Substituta, a senhora Ana Maria Azevedo Figueiredo de Souza, e a nossa embaixadora da Rede Brasileira de Banco de Leite Humano, a atriz Maria Paula. Só vou mencionar as três, peço licença, porque são as três mulheres que estão na mesa. Ministra, eu aproveito a oportunidade para agradecer o convite para estar aqui nesse momento tão importante, nesse dia tão importante. E quero agradecer em seu nome tudo o que o Ministério da Saúde tem feito por nós, o que o Ministério da Saúde tem feito para a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Todas as nossas cooperações, não tive essa oportunidade de fazer ainda, então eu queria aproveitar esse momento para agradecer por tudo. E agradecer ao Ministério por este momento tão importante, por esse momento que nós estamos aqui para este evento tão importante, para esse dia aqui. que, embora não sendo pediatra, eu, convivendo com pediatras há mais de 30 anos, acompanhando a implantação do primeiro banco de leite aqui do Distrito Federal, que foi no hospital onde eu militei, então eu fico muito satisfeito que nós temos chegado a esse patamar que está hoje, a questão dos bancos de leite no Distrito Federal. É claro que o Brasil avançou muito nisso, nós estamos muito satisfeitos com os números que vimos aqui apresentados, ainda vamos avançar muito. Eu quero agradecer, cumprimentar todos os atores, todos os atores que têm trabalhado, desde os cientistas, os pediatras, a nossa musa da campanha, a todo o nosso corpo técnico, queria cumprimentar todo o corpo técnico do Distrito Federal, na pessoa da doutora Miriam, que eu sei que tem uma equipe muito grande por trás disso, o Distrito Federal hoje, nós temos só na rede da Secretaria de Saúde, nós temos 10 bancos de leite, nós temos mais dois públicos, o Hospital das Forças Armadas, temos no Hospital Universitário, temos três na rede privada, e vamos ter outros. E eu aproveito também para agradecer o Corpo de Bombeiros, que tem sido, agradeço na pessoa do Coronel, Rômeo Nascimento, mas agradeço todo o Corpo de Bombeiros, que tem sido parceiro da Secretaria de Saúde do Distrito Federal em todas as nossas ações, não só nessa, mas como em muitas outras. Eu quero colocar nossas equipes do Distrito Federal à disposição do Ministério, para ajudar no que precisar, no que nós podemos, para levar adiante toda essa campanha, que é muito interessante, e quero incentivar e cumprimentar todas as principais protagonistas e atoras de tudo isso, que são as mães doadoras. E assim, eu encerro a minha fala cumprimentando, desejando uma salva de palmas a todas as mães doadoras do Brasil. Obrigado. Com a palavra, a senhora ministra de Estado da Saúde Interina, Ana Paula Menezes. Bom dia para todos e todas. Com muita satisfação que tive a oportunidade de estar aqui hoje, substituindo o nosso ministro Arthur Quioro, que está em Genebra, na Assembleia Mundial da Saúde. E é um privilégio ser mulher e estar podendo participar de um momento tão importante do nosso Sistema Único de Saúde, que é esse momento de estarmos colocando na pauta prioritária de todas as mulheres brasileiras essa perspectiva de doar leite humano. Eu vou começar a minha fala também citando e agradecendo desde já a nossa embaixadora e musa, Maria Paula, que nos empresta, e a gente sabe como isso é importante, a sua imagem para entrar nas casas brasileiras e nos auxiliar em levar essa mensagem da importância da doação do leite humano. Também, em seguida, o doutor João Aprijo, por tudo que já foi colocado aqui, deve ter começado bem novo, apesar de já estar contando história, mas há 30 anos vem lutando bravamente pelo desenvolvimento de uma política específica para a constituição da rede brasileira de bancos de leite humano e hoje a gente pode sentir que o impacto dessa rede com 215 bancos de leite, pelo menos cada um em cada estado, isso é muito significativo, e os postos de coleta têm desenvolvido um papel fundamental para que a gente possa estar salvando vidas desses pequeninos que estão nas UTIs não natal Brasil afora. Em seguida, gostaria já de citar e de agradecer primeiro aqui a participação, mas fundamentalmente o exemplo. A gente não tem melhor forma de ensinar os nossos companheiros e companheiras do que com a atitude. Então, gostaria de citar a Daniela Oliveira, doadora e mãe de João Vito e Viviane Leal da Silva, mãe de Vitor Hugo, o que o bebê receptou por essa ação de amor, de solidariedade. A gente tem muito a agradecer a todas as mulheres brasileiras que dedicam parte do seu tempo para o desenvolvimento dessa ação fundamental. Quando Maria Paula estava falando, para toda mulher sempre é emocionante falar da amamentação, porque sempre nos remete a um momento singular de nossas vidas. É um momento tão especial de consolidação da relação mãe-bebê e, como ela mesma disse, tem algo aí que não é possível de medir. O ato de amor já de amamentar o seu próprio filho e você poder ainda expandir esse ato de amor e doar o leite humano, sem dúvida, já traz para essa relação mãe-bebê um valor que eu acho que vai marcar para a vida inteira dessa criança, que é o valor da solidariedade, do partilhamento, da ajuda ao outro, do amor como um bem universal. Então, eu acho que isso é extremamente relevante e, além de você estar nutrindo outra criança, você também está alimentando o seu próprio filho com esse valor que formará seu caráter e seu futuro como uma pessoa que, desde pequenininha, já aprendeu a dividir. Isso é uma coisa espetacular e é uma coisa que não se mede. Agradecer também o nosso companheiro aqui, Luiz Felipe Codina, que é o representante da OPAS aqui nesse nosso evento, o secretário do DF, doutor João Batista. O DF está de parabéns, sim, é muito importante, é um exemplo para os outros estados brasileiros mostrar que tem capacidade e suficiência de leite humano para todos os seus recém-nascidos e aproveitando já para, um grande abraço e um agradecimento aqui representado pelo coronel Romeu para todos os bombeiros do Brasil que, sem eles, os leites não conseguiriam chegar nos bancos de leite nessas crianças. Então, é uma atividade extremamente importante, extremamente relevante e que salva vidas Brasil afora. Ana Figueiredo, a nossa querida companheira aqui do Ministério da Saúde, como secretária da Atenção à Saúde, o Carlos Maciel, diretor do Instituto Nacional de Saúde da Mulher e da Criança e Adolescente no Instituto Fernandes Figueira, da Fiocruz. Temos aqui ainda no evento os representantes dos secretários municipais e estaduais de saúde, doutor Jurandir, como representante do Conais, e doutor Enio, como representante do Conasemes, dando destaque ao que já foi dito pelo companheiro Bonilla, que nós não conseguiríamos chegar na casa das mulheres e levar os leites para as crianças sem o compromisso efetivo das secretarias municipais e das secretarias estaduais de saúde. Aproveitando, então, já para agradecer Miriam Santos, que é a coordenadora das ações do leitamento materno do DF e, em nome dela, agradecer todos os trabalhadores e trabalhadoras que são anônimos, mas que fazem essa história ser uma história diferente. Aqui, a participação extremamente importante das blogueiras Talita Campedelli, Roseane Guimarães, do blog Éramos Dois, Priscila Sodré, do blog Companhia Materna. Agradeço as três e esperamos bastante comprometimento das três para ajudar a gente nessa campanha que se inicia hoje, comemorando o Dia Mundial que foi ontem, o dia 19, o Dia Mundial de Doação de Leite Humano e a gente estende a campanha até o ano seguinte. Então, é uma campanha que dura um ano, precisamos estar com bastante disposição para estar sempre lembrando a importância desse gesto de amor. Então, também, citar a doutora Sônia Salviano da Rede Internacional em Defesa da Amamentação. Muito obrigada, Sônia, pela presença. Todas as mãos que estão aqui presentes, senhoras e senhores. Então, é extremamente importante isso que estamos realizando aqui hoje, chamando a atenção, como disse nossa embaixadora, todo dia é dia de doar leite humano. Mas é fundamental quando a gente tem um dia que marque, porque isso coloca na pauta de prioridade dos governantes e, principalmente, da comunicação um assunto de relevância pública. Então, esse é o grande significado do dia, da semana, e com essa campanha, a nossa meta é que a gente consiga ampliar em 15% a doação de leite humano, voltado prioritariamente para os bebês prematuros. foi colocado aqui, que às vezes a gente tem dúvida, tem tão pouco, esse pouquinho de leite ajuda, um litro de leite humano vai auxiliar 10 bebês prematuros. Então, é fundamental que todas possam fazer parte dessa história. A gente apresenta no nosso folder, que vocês já foram apresentados aqui, as peças publicitárias, todas as orientações para a coleta adequada, porque ainda temos uma perda de 30% do leite que é coletado ao leite que chega lá para o recém-nascido. Claro, que essa perda de 30% nem toda está relacionada com a forma da coleta, tem outros fatores que também interferem, mas a coleta adequada é fundamental. Então, é extremamente importante procurar ajuda, ligar para o Disque Saúde, procurar ajuda no banco de leite, na equipe de saúde das unidades de saúde da família, pedir orientação para fazer a coleta de maneira mais adequada, para que maior quantidade de leite possa estar chegando a esses bebês. É importantíssimo demonstrar aqui que essa, sem dúvida nenhuma, esse foi um dos fatores que nos auxiliou muito na redução da mortalidade infantil no Brasil. Então, o impacto do aleitamento materno é extremamente relevante para essa redução dos índices da mortalidade infantil no Brasil, que até já atingiu a meta antes do prazo previsto, que foi uma ação coletiva com outros atores, mas esse ato do aleitamento materno, sem dúvida, que também foi extremamente relevante. Só para dar os parabéns também ao corpo de bombeiros aqui do DF, que eu não sabia, mas soube na ocasião, que em 98 recebeu também o título de bombeiros amigos da criança. A gente também precisa expandir isso Brasil, Brasil afora. Um outro aspecto que eu gostaria de ressaltar aqui é que os bancos de leite e os centros de coleta que se expandem no país precisam ser extremamente reforçados pelas equipes das secretarias estaduais e secretarias municipais de saúde. No dia a dia, a gente está sempre muito focado, muito preocupado no serviço de urgência, na unidade básica e a gente tem que também colocar nessa nossa pauta prioritária de construção do SUS o fortalecimento dessa rede. Temos uma rede brasileira, a rede já é ibero-americana, mas é fundamental um trabalho coletivo para expandir esses serviços e garantir a qualidade desses serviços. Por último, ressaltar a frase do doutor João Aprígio que é importantíssimo a gente mostrar que com essa ação também a gente demonstra para a população brasileira a face do SUS que dá certo. Temos muitas experiências no SUS que são experiências exitosas, mas essa do aleitamento materno e é fundamental porque não é uma ação só de governo, é uma ação que o governo não conseguiria nenhum êxito se não tivesse a efetiva participação de todas as mulheres desse Brasil afora com a ajuda de vários homens, maridos, companheiros, irmãos, bombeiros que nos auxiliam a cumprir essa nossa missão singular de dar leite e de dar amor aos nossos filhos e à população de uma maneira geral. Muito obrigada a todos e todas e em seguida a gente vai ter um momento para ter algumas dúvidas e responder algumas questões que vocês querem apresentar. Obrigada. Senhoras e senhores está encerrada esta cerimônia convidamos as mães presentes e as blogueiras para que no palco tirarem uma fotografia com a nossa ministra interina e os integrantes da mesa. Esse foi o lançamento da campanha nacional de doação de leite materno 2015. O tema este ano é Seja Doadora de Leite Materno e Faça a Diferença na Vida de Muitas Crianças. O objetivo é mobilizar mulheres que amamentam para a importância da doação. Em 2014 164 mil mulheres doaram leite e coletaram 184 mil litros de leite materno. Quase 70% das crianças mamam na primeira hora de vida e 41% das crianças menores de 6 meses de idade tiveram alimentação exclusivamente por leite materno. Na década de 70 esse índice não passava dos 3%. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente NBR e a TV do Governo Federal.